Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rogério, curso de Engenharia de Produção. Com grande satisfação que eu estou aqui hoje para celebrar os 45 anos de existência da Universidade de São Francisco. Minha trajetória na Universidade começou em 1996, já faz algum tempo. Assim como vocês, eu fui aluno da Universidade. Grandes sonhos, grandes expectativas, ainda tenho muitos sonhos e expectativas a serem conquistados. A Universidade, ela me deu base para que eu pudesse aproveitar as oportunidades que apareceram na minha vida profissional. E hoje, como professor, eu estou aqui dividindo um pouco do meu conhecimento que eu obtive nessa minha trajetória com vocês. E é uma troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e isso está sendo muito gratificante para mim nesse momento. Gostaria de parabenizar a Universidade de São Francisco pelos 45 anos e que venham mais 45 anos. Um abraço a todos. Gostaria de parabenizar a Universidade de São Francisco pelos 45 anos.